Olá a todos, hoje vou fazer uma pequena avaliação deste molde para panquecas, Flippin' Pancakes. Como podem ver na imagem, o molde não fica bem encaixado na frigideira. Quanto à massa, já não me lembro muito bem das quantidades, mas sei que levou aveia, ovos, essência de baunilha. Entre outras coisas mais. Até agora tudo bem, mas como podem ver, já começa a escorrer massa nas laterais. Aqui nas panquecas frontais já começam a formar bolhas, isso é bom. É sinal que estão prontas a serem viradas, mas reparem que nas de trás não acontece o mesmo. E por isso cobri com papel de alumínio para cozerem todas ao mesmo tempo. Agora já cozidas, vamos ao momento da verdade. Curiosamente, aqui ainda tinha o dedo lesionado e por isso tive de respirar fundo e virar com muita calma, pois tinha muitas dores ainda. Como podem ver, o desenformo não é nada glamouroso. E aí E aí Apesar de não ter ficado satisfeita com o resultado das panquecas Desirei a mesma experimentar agora com o ovo Apesar de não ter ficado Apesar de não ter ficado Apesar de não ter ficado De tantas panquecas Só um mequeceu em condições Mas mesmo assim Deu para fazer uma cena desengraçada Umas semanas mais tarde Voltei a experimentar Desta vez passei com um óleo de coco Tanto no molde como na frigideira Apenas para garantir Aqui não cobri com o milho E deixei cozinhar normalmente Em um médio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 De uma forma geral, não estou nada satisfeita com esta compra. Acho que o vídeo falou por si. Espero que tenham gostado deste vídeo. Até à próxima e fiquem bem. Tchau.